Ih, tá fraco. Joga de novo. Estagiário tá fraquinho, não consegue nem arremessar papel direito. É BC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve, galera! Beleza? Olha, começamos a semana já com 12 medalhas de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio, hein? Vamos lá, até agora são 4 na natação, 6 no atletismo, uma no judô e outra no levantamento de peso. Uma das medalhas de ouro no atletismo é do Claudinei Batista, esse cara aqui, ó, no lançamento de disco. O cara dominou a prova, viu? E quando eu falo que dominou a prova, é porque dominou muito. Ele lançou o disco a uma distância de 45 metros e 59 centímetros. Essa foi a melhor marca da competição, ficando na frente sabe de quem? Dele mesmo. Pois é, ele fez outros dois arremessos que poderiam valer a medalha de prata e também a medalha de bronze. O indiano que ficou em segundo lugar lançou o disco para 44 metros e 38 centímetros. Não bateu nem o terceiro melhor lançamento do brasileiro, que foi de 44 metros e 92 centímetros. Outra medalha de ouro que vale o nosso destaque é dela, ó, da Beth Gomes. Ela também foi campeã no arremesso de disco. E assim como o Claudinei, foi dominante na prova. Como ela foi a última a fazer o lançamento, já chegou na prova sabendo a distância que precisava para ser campeã. E já no primeiro lançamento, atingiu a marca necessária para garantir o lugar mais alto do pódio. Olha que beleza. Aí depois fez outro lançamento, coisa protocolar, só para quebrar o recorde mundial mesmo, que agora é de 17 metros e 62 centímetros. E vale mencionar que a Beth, que é diagnosticada com esclerose múltipla, atingiu essa marca justamente no dia nacional de conscientização sobre a doença. Olha só que interessante, parece até filme, mas não é não, é real e foi conquistada pela brasileira. Parabéns aí para a Beth. Agora o Brasil está a uma medalha para alcançar a marca histórica de 100 medalhas de ouro conquistadas em todos os Jogos Paralímpicos. Bom, já é isso, pessoal. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br Ah, e lembrando que a TV Brasil está transmitindo todos os Jogos da Paralimpíada ao vivo. É só conferir lá, beleza? Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho